Olá, eu sou a Bia Lira aqui da Casa Criativa e pra essa semana a gente resolveu já pensar no dia dos namorados. Então a gente trouxe aqui pra vocês dois passo a passo, um que vai rolar essa semana e um que vai rolar na próxima semana pra você conseguir fazer um kit bacana pra você ou fazer pro seu namorado, namorada ou pra você que é artesão oferecer pra suas clientes. Esse daqui é uma sacola que cabe em duas garrafas de vinho, de repente a pessoa quer surpreender a pessoa amada, olha, ela cabe em duas garrafas. É bem legal essa sacolinha porque você pode usar o tecido, fazer um composê bacana, fazer um kit completo com vários itens e você pode oferecer agora pro dia dos namorados. Essa sacola é super fácil de fazer, só vai um item aqui pra gente costurar. E antes da gente ir pro nosso passo a passo, eu quero pedir pra você, pra que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like e seu comentário é muito importante aqui pra gente, pra que o canal continue crescendo. Então, vamos lá pro material. Pro material desse papo, a gente vai precisar do seguinte, de duas tiras, ó. Deixa eu pegar aqui, de 60 por 8, tá? Fizemos, vou fazer aqui a mesma coisa que a gente faz sempre, dobra no meio, dobra no meio de novo. Então, temos duas tiras aqui, tá? E também vamos precisar de um pedaço de tecido de 75 por 45, tá? Ó, tá aqui o meu tecido. O que que eu fiz aqui, já pra começar? Eu fiz uma dobra aqui no tecido, eu vou medir pra vocês. Eu fiz uma dobra dupla, tá? Fiz uma bainha pequena aqui e depois fiz uma grande. Essa dobra, ela tá com 4 centímetros. Então, fiz essa dobra de 4 centímetros em todo o comprimento aqui dos 75 já, tá? Eu só passei aqui no ferro, vinquei aqui no ferro, tá? Mas, pra começar, a gente vai fazer as tiras aqui. Eu vou fechar as tiras do jeito que a gente sempre fecha. Vamos fechar de um lado e rebater do outro. Eu já vou trazer elas aqui pra gente posicionar elas aqui na sacola. Já tô aqui, então, com as minhas duas tiras costuradas. Deixa eu cortar as linhas aqui, que eu sempre esqueço de cortar. Pronto. Então, já tô aqui com elas prontinhas. O que que a gente vai fazer? Porque a gente precisa posicionar essas alças aqui, né? Eu vou dobrar o meu tecido no meio. Ó. Aqui assim. Vou vincar aqui. Pode vincar no ferro ou você pode colocar um alfinete aqui, só pra você saber onde é que é o meio. Tá? E aí, você vai marcar o meio de novo. Ó. Então, o meu meio de novo vai ser aqui. Bem aqui. O que que eu vou fazer? Deixa eu pegar a minha caneta. Eu vou abrir aqui e vou posicionar, ó. O meu meio tá vincado aqui, tá? Eu vou posicionar as minhas alças. Por quê? Eu quero que elas fiquem aqui por dentro, embutidas assim, ó. Sabe? Por quê? Ela vai ficar costurada aqui embaixo e aqui em cima. Ou seja, pra carregar as garrafas de vinho, fica mais... As alças ficam mais firmes, tá? Essa técnica é bem boa pra vocês usarem em qualquer bolsa, enfim, que você tenha... Que você vai carregar mais peso, tá? Então, aqui, ó. Do meu meio, eu vou marcar... 10 centímetros. Ó, o meu meio tá aqui. Ó, então, aqui, 10 centímetros. E eu vou marcar aqui mais 10 centímetros. Do meio, tá? Pra cá, vou marcar os 10 centímetros. O meu tá aqui. E eu vou posicionar as alças aqui, ó. Vai ser o seguinte. Eu vou colocar a alça bem em cima desses 10 centímetros que eu marquei, tá? Ó, aqui. Vou colocar o meu alfinete. É bem importante você verificar como que você vai posicionar essa alça pra que você faça igual dos dois lados, tá? É bem importante essa parte também. Vou alfinetar aqui. E... Ó, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. O meu meio. Vou voltar aqui pra eu marcar o meio aqui. O meio do meio. De novo. Ó. O meio tá aqui. E o meio está aqui. Ó. Aqui. Aqui. Então, tá aqui o meu meio. Vou marcar 10 centímetros. Do meio pra cá, 10 centímetros. E do meio pra cá, 10 centímetros. Eu vou posicionar a alça e eu já mostro aqui pra vocês o que que a gente vai costurar. Já tô aqui com minhas duas alças aqui, ó, posicionadas, tá? O que que eu vou fazer? Vou passar uma costura embaixo pra prender isso tudo e vou passar uma costura em cima também, tá? Se você preferir, pode dar retrocesso aqui, tanto embaixo quanto em cima, pra deixar essa alça mais firme, tá? Eu vou fazer essa costura e eu já volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui, já passei a costura, ó. Só pra vocês verem aqui do outro lado, fica o acabamento bem bonitinho. O que a gente vai fazer agora é fechar a sacola como uma sacola eco bag comum. Só que embaixo a gente vai fazer uma caixinha de leite, tá? Porque a gente quer que o fundo fique quadradinho, ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar uma costura aqui do lado e uma costura embaixo pra gente fechar. E eu já volto aqui pra gente fazer a caixinha de leite embaixo. Então, já fiz a costura na parte de baixo e na lateral. Então, agora a gente vai fazer uma caixinha de leite aqui, ó. Deixar o tecido aqui, ó. E aí, daqui, da ponta até aqui, a gente vai medir cinco centímetros. E aí, a gente vai fazer a costura reta aqui pra marcar. Eu vou medir aqui os dois, vou passar a costura. E antes de cortar, eu mostro aqui pra vocês, pra vocês entenderem o que que eu fiz. Já volto aqui. Então, ó, só pra mostrar pra vocês aqui o que que eu fiz. Eu passei, aliás, aqui eu tô usando aquela caneta que sai com ferro, tá? Então, usem essa pra ficar tudo certinho e vocês conseguirem tirar depois. Marquei, passei a costura em cima desse lado. Marquei daqui até aqui, tem cinco centímetros. E fiz a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Eu vou tirar aqui o alfinete. Vou cortar esse canto aqui, ó. E aí, o que vocês podem fazer aqui é o seguinte. Tem duas opções aqui pra você fazer o acabamento, tá? Você pode só passar um zigue-zague, ou pra quem tem, passar o overlock. Ou você colocar um viés aqui nas pontas pra fazer o acabamento. Aí, fica a critério aí do que você achar que vai ficar melhor pra você. Pra fazer a finalização da peça, a gente tem que voltar ela aqui pro direito. Colocar ela aqui. E aí, eu vou dobrar a sacola pra que ela fique na posição correta, pra que eu passe a costura que a gente precisa pra fazer a divisória aqui, tá? Eu vou alfinetar aqui, porque eu quero que ela fique bem certinho aqui em cima. E aí, o meio onde a gente vincou pra colocar a alça é onde a gente vai usar de guia pra fazer a costura aqui no centro da sacola, tá? É muito importante vocês dobrarem aqui, ó. Fazerem uma dobradura aqui nela. Pra ficar tudo certinho no lugar, porque se a gente passa essa costura errado, ou passa do limite da onde essa costura tem que ir, até o limite onde ela tem que ir, vai acabar ficando feio, tá? Ó, dobrei aqui. Vou dobrar aqui desse lado também. Ó, aqui assim. Vou dobrar o fundo aqui pra dentro também, ó. Ó. Tá vendo que aí ela fica bem certinha aqui, ó, no limite. O que que a gente vai fazer? Vamos vir daqui até embaixo, medir 25 centímetros, e a gente vai passar a costura até os 25 centímetros, tá? Pode usar aqui uma caneta dessas que saem aqui com ferro, que é a que eu tenho usado aqui. Aqui, em cima e embaixo, no final, é muito importante ter o retrocesso. Eu vou passar essa costura e eu já mostro aqui pra vocês. Um passo muito importante é, essa costura a gente tem que passar no direito, não pode passar no avesso, senão a gente não vai conseguir desvirar a sacola, tá? Então, vou passar essa costura e já trago ela pronta aqui pra vocês. A nossa sacolinha finalizada, então, ela fica assim. Já passei a costura aqui pra fazer a divisão. Então, ela vai caber aqui duas garrafas de vinho, ó. De repente, pra presentear. A gente pode estar falando aqui de dia dos namorados, mas essa sacolinha pode ser usada a qualquer momento. Pro pessoal que gosta de vinho aí, de repente, você conhece alguém que entende bastante, quer presentear. Esse daqui é um item bem bacana. Vamos falar de preços. Essa sacolinha aqui, como ela é bem simples, só vai o tecido, você pode vender ela entre 15 e 18 reais, tá? Se você for incrementar, resolver colocar forro, colocar manta, aí você vai ter que acrescentar os valores aí e fazer o seu preço de venda, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like aqui no nosso vídeo e até o próximo bate.